E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar do que eu achei aqui sobre o Corvus, o novo campeão do Paladins O campeão do suporte, né? Ele ainda não tá disponível no servidor oficial, pelo menos não nesse momento que eu tô gravando o vídeo ainda Talvez se você estiver assistindo esse vídeo aqui mais pra frente ele já liberou E os testes que eu fiz foi no servidor de teste, né? Claro, PTS Eu fiz alguns decks pra ele, algum dos decks eu até... na verdade dois dos decks que eu tava fazendo pra ele Eu joguei com a galera na live, eu tava criando o deck com a galera da live Não sei quem tava assistindo aí, quem tiver comenta aí E aí eu criei alguns decks, só um deles foi de zoeira, foi um deck baseado em suporte... em suporte não, cara Em ser um flanco, eu tava tentando fazer um flanco com ele, na verdade É um flanco suporte, é uma zoeira aqui do canal, que eu sempre brinco aqui, tentar fazer... pegar uma classe e tentar fazer outra coisa, sabe? Tentar explorar um outro âmbito dele É uma zoeira, tá? Foi bem claro isso, deixei bem claro E não funcionou bem, não Tem alguns personagens até que funcionam bem Mas esse não funcionou, então nem vou trazer o vídeo com esse deck maluco que eu fiz Mas teve um outro deck que foi um deck focado realmente em curar Curar o máximo possível, dar os buffs de controle coletivo Enfim, todos os buffs que ele puder dar, né? Que é uma coisa bem polêmica, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente E foi o deck que mais funcionou até o momento E aí depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo focado nesse deck, tá? Mas nesse vídeo aqui eu quero dar o meu parecer, dizer o que eu achei realmente do Corvus Tanto em questão de gameplay, jogabilidade com ele mesmo, né? E as habilidades do que eu achei dele, a criatividade do personagem, aparência Tudo que compõe o Corvus eu vou falar aqui no vídeo de hoje Só queria dar dois adendos a vocês muito importantes O primeiro é que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção na face skin aqui E no que eu tô falando, muito mais do que na gameplay de fundo A gameplay é uma aleatória qualquer que eu peguei de alguma partida minha aí Só pra ficar de fundo Não prestem atenção na gameplay A gameplay só tá aí de fundo Mas prestem atenção no que eu vou falar Pra que nenhuma informação fique errada Nem vocês entendam uma coisa achando que eu falei uma coisa Entendam outra Vocês sabem como é que é, né? E outra coisa é que se vocês puderem se inscrever aqui no canal Deixar o seu like aí Isso ajuda muito aqui o canalzinho do Mage A tentar voltar das cinzas Será que é possível? Não sei Vamos... Só o tempo dirá, né? Como dizem por aí Bom, gente É, então Vamos começar aqui pelo nível de dificuldade de jogar com o Corvus O que que eu... O que que eu acho do nível de dificuldade dele, né? Em si Cara, ele é um personagem bastante complexo Principalmente pra jogadores iniciantes Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente Tá? É... Com relação a jogadores Pra quem que ele é, né? Mas, de modo geral Ele é um personagem bastante difícil de se jogar É... Porque ele tem muitas... Ele... É um personagem que eu... Que ele tem muitas condições Ele tem muito... Muito incondition Você tem que fazer... As próprias habilidades do personagem É sempre assim É sempre baseado em... É... Você vai dar um debuff nisso Se você curar tanto E se você curar tanto Você vai ganhar isso Sabe? É sempre com a condição Se você fizer isso Você vai ganhar aquilo Você vai... É... É sempre assim, cara E é tipo... É bem complexo As cartas dele Tem muito... Tem muitas coisas, né? Ganha 15% disso É... Fica 3 segundos sem poder usar Mas você pode... Depois de 5 segundos Você pode usar de novo É... É uma confusão É uma coisa que... Pra galera que estiver chegando agora No jogo Vai ficar meio... Assim... Caraca, peraí O que é que eu faço com essa habilidade aqui? Como... Como eu consigo extrair o máximo É... De efetividade dessa habilidade aqui Sabe? Não é um personagem muito claro Muito direto E... Então eu acho o nível de dificuldade dele Bem elevado É... E agora a gente entrando até na questão de Pra quem é esse campeão, né? Como é... O nível de dificuldade dele é elevado Eu acho que não é um campeão Pra... Jogadores iniciantes E aí a galera pode até falar Ah, mas aí... Não... Não acho ele difícil Cara Não pense com a mente que você tem de... Que joga há 3 anos Que joga há 2 anos Que joga há 1 ano Que joga há 6 meses Pense como um jogador Que chegou agora no Paladins Instalou o jogo E vai jogar com corvos Cara... O cara vai... Vai afundar o time Ele não vai saber Ah, mas... Tem o tutorial Tem o... Jogar com os bots Ele vai jogando Vai aprendendo Cara... Tá... Não precisa nem acreditar em mim Pergunta isso aos profissionais A galera do cenário competitivo Aí os profissionais mesmo E... Não precisa nem... Perguntar Não precisa nem duvidar de mim Vai perguntar a galera lá Tá? É... É muito mais complexo jogar com corvos Do que... Com outros campeões Por exemplo O Gênus é muito mais fácil De você jogar, né? Principalmente se você tiver com o deck Estou fazendo um comparativo com o Gênus Porque o Gênus é suporte também E o Gênus Se você tiver com o deck Que eu já ensinei o deck aqui no canal Que é o deck de curar de longe Cara... Você fica atrás das paredes Safe Escondido Você pode usar o F Quase que o tempo todo Né? Você tem 1 segundo 2 segundos ali de... De tempo de resfriamento da habilidade E... Aquele F Dá pra você fugir muito rápido E você fica atrás das paredes De longe pra caramba Você não precisa nem se expor muito Curando e bufando geral Se você tiver usando A carta de... De dar 15% de ataque, né? 15% a mais de ataque Ou seja, você ajuda seu time pra caramba De longe Sem se expor muito É muito mais fácil do que Jogar com... É... O Corvos, tá? Isso é só um comparativo que eu tô fazendo É... Nem... Cara... Nem compara se jogar Por exemplo Com o Victor, né? O Victor é o típico personagem De FPS Qualquer FPS Se você já jogou Battlefield Se você já jogou Call of Duty Se você já jogou Sei lá Roblox Acho... Roblox? Acho que não, né? Eu não sei Roblox é aquele Roblox Que tem um... Tem um jogo assim Meio quadrado Que parece Minecraft Que os caras tem uma pistolinha na mão, né? Mas enfim Qualquer FPS que você já jogou Na sua vida CS CS Go Half-Life Qualquer jogo Que tem uma arma Você vai se dar bem com o Victor Porque o Victor É o estereótipo perfeito De um soldado Que tem Um fuzil na mão Uma granada Ele lança a granada Ele tem uma Uma ultimate Que é Literalmente Uma... Um binóculo, né? Que ele chama Um ataque aéreo Clássico também Bem clássico Tem muitos jogos Que tem isso E... Basicamente Ele tem a corrida Até o sprint dele, né? Ele tem aquela corridinha dele Então... Cara O cara que tá chegando Hoje no Paladins Instalou o Paladins hoje O que é que é mais fácil pra ele? Jogar com o Victor Ou com o Corvus? É muito mais fácil jogar com o Victor É nesse nível que eu tô falando Então... Pra... Novos jogadores Passa longe, cara Vai aprender a jogar Primeiro Joga com o Victor Joga com... Com a Kyra Que é até fácil relativamente Depois você vai Caminhando pelos suportes Pega um... Um Maldamba Um... Um Gênus E aí... Sei lá... Series até E depois você vai... A fúria A própria fúria não é tão difícil assim Ela já é bem mais... É... Intermediária ali, né? E... Depois você passa a... A ir pra esse lado aí do... Dos... Off-suportes, né? Que agora é a questão que eu vou entrar aqui Que é um termo... Eu usei o termo off-suport Porque eu vi uma galera aqui do canal falando Ah, mesmo, é porque ele é off-suport Tá, cara Eu entendi que ele é off-suport Só que eu não gosto muito de usar essa... Essa termologia Essa... Essas... Essas... Não sei Não sei Talvez seja a palavra essa mesmo Termologia, né? De suporte... Essas nomenclaturas Na verdade Falando, né? Essas nomenclaturas de... Off-suportes Off-tank Cara, é tanque É suporte Não tem nada dizendo Que é off-suport Então... É tipo... A maneira de você jogar Que vai ser um pouco diferente, tá? Porque o objetivo principal dele O entusiasmo Ele não nasceu pra ser Digamos Um completo E total Né? Em sua essência É... Suporte Um curandeiro de verdade, né? E aí a gente Tem um cenário Que é bem Distinto De um suporte Pra um... São dois cenários diferentes, né? O suporte Pra um curandeiro Pra um curador Pra um... É... Sei lá Eu acho que Tem uma diferença Bem nítida aí Suporte é todo aquele Que Oferece ajuda Algum tipo de ajuda Algum tipo de suporte, né? Então isso pode ser Buffs Buffs de... Shield, por exemplo Shield, né? O escudo Ele dá escudo O... O próprio Corvus faz isso É... Sei lá Você dá um... Anticontrole coletivo Isso é um buff Ou então dá debuffs Também Você pode ser um off-support assim Você pode ser um suporte assim Dando debuffs Tem jogos que tem Personagens que são da categoria suporte Da classe suporte, né? E eles só vivem dando debuffs É o tempo todo Eles tiram controle coletivo Coletivo do time Eles dão controle coletivo No... No time adversário Eles... É... Sei lá Diminui A... Como se... Eles funcionam como um... Um cauterizar, né? Eles dão redução de... Regeneração de cura Eles... Ou seja, debuffs, né? Ao contrário do buff E... E... E no caso do... Do corvos Ele é assim, cara Ele não é um personagem Que você vai conseguir curar muito com ele Talvez... No futuro Sei lá Quando a galera conseguir montar um deck Muito insano aí Os profissionais jogando Conseguem fazer curas absurdas e tal Mas... Eu achei extremamente difícil Você conseguir curar o time É... Com efetividade, tá? Com efetividade Só com corvos Por exemplo Eu gosto sempre de dar exemplos Que eu acho que é interessante É... Imagina você tá No time fechadão Tá? Um time... É... Bem pesado Com... Sei lá Dois... Dois... Dois DPS É... Dois... É... Tanques Dois tanques Que inclusive Não tem alto rio Né? Ou seja Eles não se curam Automaticamente Por exemplo O Khan Ele é um tanque Que tem Ele é um tanque Off tank No caso É um off tank É Ele é um off tank Que tem auto cura Então Ele pode Em alguns determinados momentos Não depender Completamente De um De um suporte Porque ele tem a cura dele Ele inclusive cura Outras pessoas também Com o Q, né? Então... Mas imagina, cara Que não tem um Khan No seu time Não tem nada Só tem você de suporte E você é O... 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 O Corvos Você não dá conta De curar dois tanques Você não dá conta De curar dois tanques E mais o time inteiro Você pode estar usando A lendária que for O baralho que for Você pode estar usando A habilidade do Q, né? Que você Seta uma pessoa Pra poder Receber X% da cura E curar Outra pessoa E aí a cura Vai pros dois, né? Você pode usar Aquela lendária Que... Que cura 15% a menos Mas cura duas pessoas Ao mesmo tempo Enfim Você pode tentar Fazer o que for Mas nunca você Vai conseguir curar Com o... O... O Corvos Com a mesma efetividade Do que, por exemplo O Maldamba, cara Não tem condições, cara Não tem condições Sério Eu fiquei estudando O baralho dele Fiquei estudando o deck Fiquei estudando As cartas As habilidades E tentei fazer Fiz testes Inclusive na live Por exemplo Teve uma live Que a gente fez Teve um teste Que a gente fez Um time Eu tava com Corvos E... Eu coloquei No mapa lá De chacina X minutos, né? A gente teve Foi... O mapa de chacina Com Corvos Eu fiz mais ou menos Uns oito minutos E o... E depois eu joguei O mapa de chacina Também Com o Genos E deu uns sete minutos E pouco Alguma coisa assim A diferença foi De um minuto De uma partida pra outra Resultado No Corvos No mesmo mapa Com basicamente O mesmo time De cada lado Eu curei Tipo Duas vezes Ou foi Três vezes mais Do que Com Corvos Eu curei mais Com Genos Não sei se eu expliquei Isso bem Curei três vezes Mais com Genos No mesmo Praticamente No mesmo tempo No mesmo mapa Com os mesmos times Do que com Corvos Então Sabe Inquisito cura Se você tá esperando Cura dele Eu acho que Você Vai ter que rever Seus conceitos O que Não anula O personagem Não anula O personagem De forma nenhuma Eu não tô aqui Dizendo que ele É ruim Até o primeiro vídeo Eu até falei Nossa Esse personagem é muito ruim Isso aqui Isso e aquilo Mas Pelo meme também Pela brincadeira E tal E Mas assim Cara Pensando bem Ele é um personagem Que pode ser Pode ser Extremamente forte Em ranks altos Ranks Raelo Raelo mesmo Não é diamante Raelo Os caras Grão mestre Mestre Pode E os caras Também De Competitivo Os caras que jogam É Não Não ranqueadas Que eu quero dizer Mas jogam Partidas que valem Alguma coisa mesmo Vale Sei lá Jogos oficiais Da Raray Sabe Campeonatos A galera Com certeza Vai conseguir Extrair Muita coisa Boa dele Porque ele é um personagem Que Ele é muito Tático Sabe Se você Usar ele De forma Inteligente Com todas As peculiaridades Que ele tem Você vai conseguir Extrair Muita coisa dele Porque ele tem Aquele negócio Do controle coletivo Ele tira o controle Coletivo Caraca Ele dá os buffs De De shield Ele dá shield Pra galera Ele ainda cura Ele cura duas pessoas Ao mesmo tempo Então assim Talvez se Você conseguir fazer Uma comp Conseguir fazer Uma composição Do seu time Que envolva Dois Dois suportes Talvez Eu não sei Cara Eu acho interessante Quando vem esses Campeões intermediários Sabe Que não é Nenhuma coisa Nem outra Não são de extremos Porque isso Força Ao meta Mudar E gerar Novas composições A gente já teve Composições Aí no meta Que era dois tanques Aí teve composições No meta Que era um tanque E um off-tank Aí teve composições No meta Que era dois tanques Parrodões Sem ter off-tank Aí teve composições Que era um tanque só Teve composições Sem tanque Então é interessante Isso Talvez Por que não Dois suportes Sendo que um Vai ficar mais Dando buffs E assistências Assistências pontuais Dali Dando um shield Pontual Dando Uma ajuda Ali Pontual E Trazer Variedade De gameplay Pra gente Eu acho Que isso É bem Interessante Por exemplo O Torvald Apesar de ser Um tanque Ele é um tanque Que Mano Eu já vi Diversas composições De Torvald Na frente Com Um DPS Que pode ser Sei lá Tyra Ou qualquer outro Mas eu já vi Bastante Com a Tyra Que o Torvald Fica atrás Fica literalmente Um guarda costas Da Tyra E ele fica dando Um shield O tempo todo 24 horas O cara não cansa De apertar o botão Q ali Pra ficar dando Um shield Nela E a Tyra Fica imortal E o cara Carrega o time Só com esses dois Carrega o time Nas costas Mas é aquele negócio Você tem que estar Com a comp fechada Você tem que estar Organizado com o seu time Não é tipo Se você pega o Corvus E vai Taca o Corvus Lá no meio E espera que vai Tudo dar certo Eu acho muito difícil Ele não é o personagem Que vai Tipo salvar Assim Ele é um personagem tático Se você conseguir Explorar toda A expertise Do personagem Com certeza Você vai conseguir Extrair muita coisa dele Mas eu acho que isso Pra ranks baixos Vai ser muito difícil A galera conseguir Extrair isso aí dele Porque Imagina A galera dos ranks baixos Já tem treta Entre pedir cura Tipo Pedir uma simples cura Imagina Coisas pontuais Ah tira meu controle Coletivo aqui De mim Porque a Inara Tá me ferrando aqui Porque o O BK Tá jogando Rãzinhos em mim Porque Sabe A galera Nossa Não vai Sabe Suprir essa necessidade Então por isso Que eu acho Que ele não é um personagem Tão Que vai ser tão Meta assim Pra galera Pra galera Pra galera que tá Esperando aí Vai se frustrar Um pouco com isso Como eu me frustrei Não é tão fácil De se jogar E não é fácil De você ver ele no jogo Porque Em ranks baixos Talvez E se entrar Simples Simples né Tipo É Mais um humano Ali Humano Entre aspas A gente não sabe Qual é Se ele tem algum Pacto com o capiroto Se é meio humano Ou se é meio A aparência De um humanoide Que eu quero dizer Não tem nada de mais Não achei um personagem Assim Icônico Diferente Nem nada Tudo bem Não vou reclamar Estamos em outros tempos Tempo de quarentena E tudo mais Não sei se a Rara Teve tempo De desenvolver Esse personagem Como ela gostaria De desenvolver A questão da arma dele Das armas Eu não achei Legal também Muito simples A adaga Que eu pensei Que faria Alguma coisa Extraordinária Alguma coisa Diferente Literalmente Ele tem a adaga Pra usar a cura Basicamente Ou então Quando ele dá Aquela fuga Dimensional O escape Dele mesmo É estranho Porque ele tem Uma adaga Tipo Uma faca na mão Que não corta Que não faz Nada assim Sei lá Achei meio Estranho Poderia ser Um outro objeto Não precisaria De um objeto Pra poder curar Poderia ser com a mão Sei lá Não achei Muito criativo Isso A arma Também Não achei Nada criativa É uma pistola Meio metralhadora Meio Sei lá E as animações Dele Quando ele Voa Cara Isso foi uma coisa Que eu falei Na live Quando ele sobe Pra voar Usar ultimate Não condiz Com a Com a dublagem Sabe Ele bota Uma entonação De dublagem Na dublagem Tão massa Tão coisa Que parece Que o personagem Vai Voar E vai Fazer Alguma regaça Fazer Alguma coisa E ele sobe Na posição Que ele Sobe Ele só Faz isso Aqui Ele está Aqui Você aperta Ele sobe Assim Eu achei Muito estranho Eu achei Sinceramente Muito estranho Ele sobe Ele está aqui E ele Sobe Muito estranho E aí lá Usa a ult Lá Sei lá Enfim Essas são Minhas opiniões Eu quero agora Que vocês deixem A opinião De vocês Aí nos comentários O que vocês acharam Desse campeão Quanto de cura Vocês já conseguiram Fazer com ele Quem já testou E pode deixar Sua opinião Aqui Lembrando que Isso aqui é um vídeo Com a minha opinião Meu ponto de vista Meu jeito De jogar Meu jeito de ver A coisa Você pode ter Uma outra opinião Outro jeito De ver A situação Beleza galera Então é isso aí Não esquece De deixar o like No vídeo Comenta alguma coisa Aqui Para ver se o youtube Me desatola Aqui do O youtube Eu estou Estou aqui ainda Em youtube Estou aqui Então é isso aí galera Boa quarentena Para vocês Espero que vocês tenham curtido Uns 20 minutinhos De vídeo Para vocês Para a galera Que está na quarentena E vai gostar Vou tentar trazer Mais vídeos Assim para vocês Valeu Então é isso aí galera Valeu Falou